e é isso aqui ó viagem da baixa grande revoada dos papagaios a natureza e é isso aqui ó viagem da baixa grande revoada dos papagaios a natureza e é isso aqui ó viagem da baixa grande revoada dos papagaios a natureza e os augustos vão ir ó só curtir nessa natureza e é isso aqui ó viagem da baixa grande revoada dos papagaios a natureza e isso aqui ó viagem da baixa grande revoada dos papagaios a natureza Obrigado.